É o seu primeiro ano de vestibular? Então, talvez você esteja na terceira série de ensino médio, talvez você esteja fazendo outras coisas da vida e agora decidiu fazer um vestibular, talvez esteja o seu primeiro ano de cursinho. Então, se esse é o seu primeiro ano de vestibular, eu vou dar três dicas importantes que vão te ajudar a ter um ano muito bom e ter resultados sensacionais. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou estrategista para aprovação em medicina e meu objetivo é te ajudar a ser aprovado mais rápido na faculdade que você quer e merece. Por que é muito importante a gente ficar atento a essas três dicas? Eu já acompanhei centenas e centenas de pessoas que estavam no seu primeiro ano de vestibular e que tiveram excelentes resultados. Então, minha primeira dica para você é a seguinte, fique muito atento com os veteranos. Sabe aquelas pessoas que já estão no cursinho há três, quatro, cinco anos, que já falam de tudo, que já sabem que esse professor não presta, que essa aula depois do almoço é melhor matar, que essa apostila é melhor não estudar desse jeito, que aquele monitor é assim, assim, assado. A pessoa acha que já conhece tudo, já põe defeito em tudo. Ok, ela pode ser super experiente ali? Pode, mas se ela está ali por tanto tempo, ela ainda não teve o resultado que ela gostaria. Então, fuja dessas pessoas, ou evite, ou... Não, você pode ter um relacionamento social, mas saiba filtrar o que essa pessoa está te falando. Porque não necessariamente a experiência dela vai te ajudar nesse momento, porque é uma experiência de quem ainda não teve resultado. Então, é uma experiência que muitas vezes tem um viés, tem algumas coisas que, inclusive, devem estar prejudicando essa pessoa. Então, fique muito atento a essas pessoas e filtre para que o que elas estão falando sobre as aulas, os professores, o material, o monitor, não interfira na sua capacidade de julgamento. Vá aberto para, de fato, tirar suas próprias conclusões, que eu tenho certeza que isso vai ser muito mais útil para você nesse primeiro ano. Segunda dica muito importante, evite comparações. Eu gosto muito de falar o seguinte, comparou, perdeu. Sabe a comparação com a sua prima que estudou não sei quanto tempo, sua prima que tinha 15 anos, foi aprovada em 20 universidades de medicina, que estudava 20 horas por dia, fulano de tal que estudava desse, desse jeito, outro fulano de tal, aquele amigo da filha do seu irmão, dos não sei quem, da sua mãe, que estudava 30 minutos por dia e foi aprovada em todas as universidades, em primeiro lugar geral, em todos os lugares? Então, evite comparações. Porque as comparações, elas geralmente nos jogam para baixo. E normalmente, quando uma pessoa faz uma comparação, ela não está querendo ajudar tanto. Então, quando alguém estiver comparando, ou quando você estiver se comparando, nossa, fulano de tal está estudando muito mais que eu, ou fulano de tal passou e estudava muito menos, ou fulano de tal passou com 14 anos de idade em todas as faculdades, não seja abalado por isso. Fala o seguinte, a minha história, eu que vou construir, e eu estou abatalhando para isso. Então, evite essas comparações e seja, e tenha clareza da sua história. Porque a sua história, se você está aqui, é porque você, de fato, quer construir uma história com muita qualidade. E você está investindo nisso. Então, comparou, perdeu. Lembra disso. E minha terceira dica é, fuja das reclamações. É muito comum. A pessoa começou a estudar para medicina, realmente tem aula, tem aula, tem estudo, tem estudo durante a semana, final de semana, acorda cedo, dorme tarde de vez em quando, tem prova, tem simulado. Ao simular dura 5 horas e meia, a gente dura, gente. O Enem dura 5 horas e meia. Então, não tem porquê não fazer um simulado que dure 5 horas e meia. E aí, é muito comum a gente começar a reclamar, a reclamar, a ter dó da gente, e reclamar da aula, e do professor, e dos barulhos, e do colega, e de todo mundo, e dos vídeos no YouTube, e de todas as coisas. E aí, a vida fica muito mais pesada do que ela deveria ser. Esse é um ano, que é um ano que é de muito trabalho? É de muito trabalho, porque você quer algo que é difícil, você tá sonhando alto, você tá lutando pelos seus objetivos. Agora, nem por isso tem que ser um ano pesado, terrível, e com essa carga enorme. E as reclamações, elas trazem a gente só para o que tem de negativo do ano. Então, fuja das reclamações, que isso faz muita diferença. Perceba os momentos que você tá com dó de você mesmo, você tá reclamando, e veja o que você pode tirar daquele momento. Essas são as minhas três dicas pra você. Cuidado com o que os veteranos tanto falam, evite as comparações, lembre, comparou, perdeu, e fuja das suas próprias reclamações, que você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis e muito mais leves. Entenda isso tudo, cursinho, simulado, estudo, como parte do processo de onde você quer chegar, que é ser aprovado em medicina, esse ano, na faculdade que você deseja. Coloca nos comentários pra mim qual dica que você vai focar mais. A dica 1, a dica 2 ou a dica 3? Qual dica que fez mais sentido pra você nesse momento que você está hoje? São os veteranos, suas comparações ou são as reclamações? Qual que é a cilada, qual que é a armadilha que você tem caído nesse momento que ficar atento vai te ajudar a ter um ano com mais leveza e mais resultados? tchau, 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 tchau Tchau, tchau.